e fala aí galerinha que curte os vídeos do canal obrigado pessoas aí que estão compartilhando aí comentando deixando aquele like gostoso aí só mostrar um negócio para vocês aqui que eu vou ler vocês viram aí o vídeo que eu coloquei que eu tenho bastante alevinos né então o que eu fiz aqui para colocar meus alevinos aqui um berçário bem simples aquela forma de tampa lá da forma de bolo que a gente compra nas padarias coloquei aqui ó um pedaço daquela espaguete que a gente compra aí para flutuação coloquei aqui dentro pessoal marrei com arame aqui para não ficar se movendo muito e coloquei essa telinha verde aqui ó você pode até colar no fundo se quiser lá no fundo tem os furos quem já viu aí como eu faço para colocar as lemas é a mesma coisa pessoal e aí eu ensino de alevinos aí dentro se eu puxar um pouquinho aqui ó você vai ver que aí dentro está cheio de alevinos aí e aí os alevinos estão todos aqui no fundo aqui então uma ideia simples ali pessoal e aí você deixa eles aí dentro até se tornar um pouco maior e aí não tem perigo dos outros estarem comendo aí e aí você deixa eles aí dentro até se tornar um pouco maior e aí não tem perigo dos outros estarem comendo aí eles não tem como sair daqui e fica bem protegido aí coloca umas plantas minhas também é uma ideia simples com berçário aí para vocês você que não está querendo gastar com berçário fica essa ideia simples aí barata é a mesma que eu uso para plantas para criar lemas pessoal então quem tiver dúvida vai lá no meu canal aí no meu canal tem como eu fiz isso aqui você vê que aqui também tem alevinos aqui já nasceram nessa caixa aqui que isso é o perigo que eles entram no overflow e morrem né então eu pego eles e vou reservando aí para esses locais aí beleza um grande abraço para vocês pessoal e até o próximo vídeo beleza mostrar mais uma vez aí para vocês o adversário ideia simples aí quem gostou dá um like se tiver uma pergunta pode deixar aí que eu respondo o maior prazer